O que está acontecendo também é o preço do repelente, tá? O repelente é outro item muito procurado e o preço também está lá nas alturas. Aliás, tem que pesquisar bastante na hora de comprar, porque tem variação de mais de 250% no valor. Não só em Goiânia, mas também nas cidades vizinhas. O Procon constatou isso. A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para explicar sobre isso, né, Pathy? É um absurdo isso, mas infelizmente a gente sabe que muitos comerciantes e empresários aproveitam desse momento para ganhar mais dinheiro. Só que do outro lado está a população que precisa muito, tendo que pagar mais caro. É, Manu, é a famosa lei da procura e demanda, né? Por isso, tem um aumento nos preços do repelente. Muita gente tentando se proteger contra o mosquito da dengue, já que não tem vacina para todo mundo. O Procon Goiás fez, então, uma pesquisa em 15 estabelecimentos e constatou aumento aí, variação no preço, de até 250%. Segundo o Conselho Regional de Farmácia também, a procura pelo repelente, pelo produto, subiu 50% nos últimos meses e, por isso, esses preços aí são encontrados mais salgados, né? Olha só, essa variação apontou o mesmo repelente, sempre é feita essa comparação, o mesmo repelente, o mesmo produto, né? Da mesma marca, mesma quantidade, um deles foi encontrado de R$ 17,91 e o outro de R$ 62,99. Isso aí é a maior variação, o mesmo repelente, encontrado de R$ 17,00 e em outro local de quase R$ 63,00. Esse é apenas um dos exemplos, né? A pesquisa continua sendo a melhor maneira de tentar economizar, Manu. A pesquisa pode ser feita ali em lojas físicas e também em lojas virtuais. O PROCON orienta, se for encontrado ali preço abusivo, alguma irregularidade, a denúncia pode ser feita pelos canais de comunicação do PROCON, tem site, tem também aplicativo, telefone ali do PROCON para a denúncia, para poder fazer essa pesquisa a campo. O PROCON envia fiscais para poder orientar os comerciantes, os lojistas e, por caso, também autuar, né? Goiás vive uma epidemia, está em situação de emergência, já são quase 17 mil casos confirmados de dengue, mais de 42 mil notificados e seis mortes também já confirmadas. Manu, por isso, essa procura alta pelo repelente é, inclusive, uma orientação da própria secretarista do Áudio de Saúde, que é uma forma aí de se prevenir contra a doença. Eu volto com você. E, dúvida alguma, não pode ficar sem jeito nenhum, né? Em casa, a gente usa o tempo inteiro, nas crianças, quem manda criança para a escola também, né? Porque, às vezes, quando está ali debaixo dos nossos olhos, a gente fica tentando controlar. Agora, quando não está mais ao nosso alcance, a gente tem que passar o repelente, aquele que tem longa duração, proteger bem a pele da criança, né? A gente já, inclusive, trouxe orientação aqui de nunca passar e vestir a roupa em cima. Passa o repelente naquela parte do corpo que vai ficar exposta, tá? A questão é que você abafa o repelente e isso pode acabar sendo prejudicial à saúde. Obrigada, Pathy. Mas é isso, a gente tem que recorrer a tudo isso. O que não nos tira da obrigação de limpar os quintais, de verificar os possíveis focos dentro de casa. Mas a gente também tem que usar, lançar a mão disso aí, né? Do repelente, da raquete, por aí vai.